Oh, oh, oh Você era muito bom, mandando um improvisado Mas esquece o presente, você tá já no passado Você é bom, e disso eu sei, BLDD é bom Mas nem se compara com o Ney Então se liga aí, eu sou um puto vacilão Eu aprendi com o Pirascaba, mas foi lá com o Gorgão Não foi com você, e eu vou explicar Só não aprendi contigo, que você não tinha nada pra ensinar Então se liga aí, moleque Assim que eu vou, se eu aprendisse contigo Ia ser pior do que eu sou Porque eu sou um moleque ruim mesmo Eu sou ruim mesmo, e eu não tô nem vendo Enquanto você fica pagando aqui de quebrada Para que é só a mina que lava suas cuecas freadas Ah, cumprações, caralho E eu não deixava Não, não Tem resposta do outro lado, violentamente, BLDD na voz DJ, sorta! Eu fiquei lá no passado, só que eu fiz a história Porque o barato é louco, virou até relato De tanta história que eu fiz, virei até maltenho louvato Porque o barato é louco, eu tô aqui de novo Se você quer tomar o nejo, toma ele e vai pro ombro Porque o barato é louco, escuta nessa porra Se aprendesse comigo, tinha aprendido muita coisa É isso então, pela ordem, barulho para Kinect Barulho para BLDD 1x0 BLDD, terminou, volta, vai DJ E o que vocês querem ver? Sangue E o que vocês querem ver? Sangue E o que vocês querem ver? Sangue Vai, vai Ó, ó, todo mundo vem aqui, só vai ver uma imã Boa menina, leva a cueca, cê rouba a calcinha da Coreia Tô desse jeito, escuta, pode ir cá Acabem a calcinha da sua mãe, cê vai procurar Tô desse jeito, escuta como é Barato é desse jeito, ando de cabeça e pé Aí eu te falo, minha imã é tão boa A mãe dele não teve o dental, só tem ciôla Puta que pariu, o barato vai gostar É desse jeito, não adianta se questionar Desse jeito, escuta aliado BLDD, é motocic, é o retardado Caramba, mano Olha a física que os malucos entram, tô dando a calcinha da mão do outro Tem 30 segundos de resposta para a Kinect Vai que vai, solta DJ, solta a voz Quem tá na voz sou eu, parceiro, bate a cabeça escuta Ele paga que ele é mais bravo Se liga que eu anco um show sangue De certo que eu fiz a história e virou meu bato De tanta mentira com o resto de Gump Então se liga Aí moleque, corte Porque você nunca manda bem Cê não nasceu pra fazer hip-hop Parar da calcinha da minha mãe Que deu pra entender Tempo aqui perder a namorada Mas não sabe o porquê Parar da calcinha da moleque Se eu não manda bem o espaço Se eu não manda bem o espaço Então se liga aí moleque Cê é bom moço Que que aconteceu Sua marrinha no meu bolso Vamos lá Teve grito de terceiro round Pra manter o prático Fazemos a votação Barulho para a BLDD Barulho para a Kinect Terceiro round Ai, 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 ai Terceiro e decisivo round Quilete na voz E quem quer matar a pesada Violenta, sangrenta Mão volta e grita o seu crânio Solta DJ Sim, matem-se Vai Quem quer ver esse mano morrer Faz barulho aí, ó Você tá fudindo, truta Aí, ó Sabe por que eu chego nessa rima Causa o seu tombo Moleque, cê não consegue Eu assombro Sabe por que? Cê fica no escombro Olha quem tá de homongo Ô, tonto Então vai com isso aí, menininho Que você não sabe fazer isso Te tiro do caminho Você vai ficar embaixo do meu pé Só faz fiadinha aí Que tem todos os jacareiros Ó, ó, tô desse jeito Esse tonto Chega na pista Aqui é a rima Não de estilista Escuta um bagulho Eu sou vida louca Usa o menor fogo Cala sua boca Porque o barato é louco Vem que dá de toca Ombongo? Isso é macar de roupa Porque o barato é louco Cê sabe como é Falou também o ombongo Tem ombongo no boné Carca de roupa Nossa, obrigado, parceiro Eu não sabia Já que é moda Você é esquadrão da moda Eu te mato Esquadrão suicida Ó, desse jeito O barato é todo loucão Esse esquadrão suicida Se jogou logo no chão Aí mandei pesado Não vou perder nem mina Só que essa porra De esquadrão suicida É alerquina É alerquina Fala com isso Porque você não entende Isso daqui é compromisso Fala do coringa Eu mando pedrada Você não entende nada Minha cima sou charada Compromisso nessa forma Aqui é mó viagem O rap é compromisso Se dizia a sabotagem Aí eu te falo É tudo eculhão Represento aqui na terra E ele representa no céu Caramba Amém Amém, Senhor Xalão Salamalego Ai que bonito Ai